Do show lá, que eu faço Vamos combinar, viu? Embaixo de Deus a gente convida, meu divão Vai que não dê certo, eu fico prometendo aqui, eu me lasco O povo tá me esperando lá O povo tá me cobrando fazer um show em Aracaju Vamos combinar, a gente pode fazer um collab aí, né amiga? Ó, a próxima pergunta Essa aqui é amarelinha É o que sobrou, né? Esse aqui tem cor de veneno de cascavel Misericórdia tá arreprendido Essa manga tá muito boa É babado, viu, cara? É, babado? Esse é aquele momento que eu tô procurando, né minha diva? Vocês sabem Ah, é? Eu achei que você já tinha Que ele tá ali, ó, é babado, é babado Eu achando que já tinha passado tudo Ai, Jesus Né, minha diva? Ah, tudo bem O povo ama quando eu sou de falar a verdade aqui Ó, eu queria saber Caio Além do seu talento Você acredita que o funk te proporcionou parcerias Que te fizeram conquistar tudo que você tem hoje E quem são essas pessoas? A gente falou um pouco no início, mas a gente falou rápido Olha, é... Foram poucas pessoas Pouquíssimas, na verdade Pessoas que me ajudaram, de fato A chegar aonde eu cheguei Porque, tipo assim Teve muita gente que se aproveitou de mim Entendeu? Não vou falar os nomes das pessoas Mas tem gente que tá no auge hoje Que se aproveitou muito de mim E você ajudou Tem gente que ganhou rio de dinheiro Tem gente que tá milionário E, tipo assim Se aproveitou muito de mim É, mas tem uma pessoa que me ajudou A gente briga, a gente É... Discute todo dia Que é o Cauê Que é o meu sócio É... Que me ajudou muito A chegar onde eu cheguei Tipo assim Que depois que eu saí da produtora Que era complicado lá, né? Pra mim É... E me colocou em um lugar Onde eu tinha mais liberdade E investimento Pra poder fazer as minhas coisas Desenvolver os meus projetos Foi aí que eu consegui, né? É... Alcançar o que eu queria alcançar Claro que, tipo assim Com muito trabalho Com muita persistência É... Tem a Natália hoje Que tá do meu lado também Que, tipo assim É uma... É... Não é só a minha namorada, não Tipo, é uma parceira minha A gente é uma equipe Toda música que eu lanço A gente tá um do lado do outro E ela me apoia E aí a gente consegue Inclusive, tipo assim Teve uma música minha agora Acabou de estourar Entre as músicas mais tocadas do Brasil Que... Era uma música que eu sempre quis fazer Eu queria que você desse palhinha Dos seus sucessos aqui depois Eu dou Quando você concluía isso É uma música que eu sempre quis Tipo assim Tá num projeto participando Assim, desse Porque... Eu canto funk Mas eu... Esse ano Eu falei pra ela Eu falei Esse ano eu quero passar mensagem Pras pessoas nas minhas músicas E aí... Coube de eu fazer um feat com Cry Que é um menino abençoado Da Bahia também, nordestino E o nome da música é Mas existe um lugar Que é aquela Mas existe um lugar Onde encontra o país E... Tem outra também Que, tipo assim A música parece que foi escrita por Deus Que é o nome de uma música Chamada Boa Noite Deus É muito linda essa música E essa música tá muito viralizada também Graças a Deus no TikTok Essas duas músicas E, tipo assim Pra mim Um ano foi concretizado Só com a mensagem Que eu passei pras pessoas Com essas duas músicas Então, tipo assim Eu fiquei muito feliz De... Esse ano As músicas dele As músicas dele Ele diz que quer passar mensagem Eu acho isso muito legal E tem outro sentido, né? Quando a gente ouve música de qualidade As pessoas que nem essa do Mais Existe o Lugar O pessoal chora Eu acompanhei em alguns shows dele O pessoal chora no meio Porque sente, né? Tem coisas que dá pra sentir Você pode cantar elas duas? Posso? Então, fala É, tipo... Vou cantar um pedacinho de Mais Existe o Lugar E assim, ó É... Álcool, maconha, segredos, mentiras, promessas Se um ego tão cego se esconde Um passado de erro Um futuro de ouro estampado Um semblante tão quieto Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas Do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontra o país Além do que a realidade leva Mas existe um lugar Onde encontra o país E boa noite, Deus É, tipo assim... Eu no Spotify agora, nesse momento Me aderirar Eu vou escutar aqui a música inteira Eu no Spotify nesse momento Muito bom E agora eu vou escutar aqui a música